Ele é o nosso comandante, ele está com a gente, ele não perde sozinho, ele não ganha sozinho também. Então um tem que ajudar o outro. Semana de muito trabalho para a gente buscar essa vitória no meio da semana e buscar reverter esse resultado aí que não é o que a gente espera, não é o que a gente buscou, trabalhou para isso. E a gente vai trabalhar bastante para reverter esse resultado. Bom, acho natural, quando a gente perdeu ali, não, nos frustramos. A produção fez uma festa muito linda, a gente agradece todo o apoio que a gente sempre teve, eles fazem a diferença mesmo. Infelizmente não conseguimos o resultado que a gente queria diante deles, dentro da nossa casa. Mas agora é, conversamos, é pensar positivo, não tem nada perdido. Temos uma semana aí para trabalhar, temos um jogo no meio da semana e temos que usá-lo também. para chegar com confiança, chegar 100% para a gente poder reverter esse resultado. Vai ser difícil, é um jogo fora de casa, mas é uma final, temos mais uma chance e a gente vai buscar elas com tudo que a gente tem.